Viu? Uma arma é boa. Gosto dessa arma aqui. É um monstro. Eu... Eu babado. Calma. 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 Caralho. Porra. Começou a foder já. Basta fazer essa p****. Engraçado. Engraçado não morreu. Encuperando. 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 Internet ta lento. Ele deu 3 minutos só. Deu 3 minutos. Caralho. Encuperando. 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 Caralho. Caralho. Mato. Escutando. Caralho. Calma! Caralho. E aí eu vou o 8, parece ser animal, nossa que lag vagabundo mano, consegui transmitir mais, porra, transmitir no mix, pronto. Vamos ganhar nosso time, o time ta bom. Que nego no meu canal, pifo. Ah não é novo mano, não é novo. Vagabundo cooperando. Porra era, porra. Traz 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 Segunda parte Tá aleatório, eu não gosto daquele mapa Aí sim Mata louco Mata Mata Vamos que vamos É mais uma pessoa que vai jogar Mata 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 Lesão BBS, passamos a resistência. Meti no mix depois. Olha, ficou operando. Cara, lixo. Tá? 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 Tira? É o lag. Ai, dá pra fazer tudo, fazer um site, pode ter canal no youtube, só que essa porra trava. Quando mato o carinha, né, buga. Caçado, corre. Pegue, mano, é louco. Taca a granada pra acabar. Não dá pra... Não dá pra transmitir o canal. No começo tava até... Peguei os vários, mas agora... Mas tem três. No começo do... Ele é... Tá gostando, sabe? 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 Ai... Não vai, mano. Vamos lá. Hoje tá uma bosta. Babaca tá lá de novo. Por trás! Pegar por trás. Deu e peio, mano. Deu e peio, mano. Deu e peio, mano. Fante inimigo atestado Nossa Travando Fante inimigo na sua Uau Pera alguém vem aqui Ei Ah mano Vai ser de Ripper